Olá pessoal, tudo bom? Então olha o lugar que nós estamos, maravilhoso, é o morro. E eu quero falar com vocês sobre o retorno ao selvagem. O que afinal é o retorno ao selvagem? Nós somos uma sociedade cada vez mais tecnológica, urbana. A gente vive cada vez mais em lugares fechados, em lugares sem contato direto com a natureza. E por isso a gente acaba tendo uma deficiência, de certa forma, na energia mais selvagem, natural. Essa energia da própria natureza, do mato, das florestas, dos morros, das montanhas, das praias. E para a nossa geração se faz muito importante ter momentos como esse, de se conectar com a natureza. Se abastecer dessa energia selvagem. E isso faz bem para o teu espírito, faz bem para o teu corpo, porque te torna uma pessoa mais saudável. Existem muitas debilidades hoje em dia de saúde, que são acometidas por essa nossa cultura urbana excessiva. Onde a gente não tem contato com a natureza e não fortalece o nosso organismo. Então, fazer um exercício, suar, uma atividade, fortalecimento, num lugar natural, respirar um ar puro. Tudo isso faz muito bem para o metabolismo, para o teu corpo, para a tua mente. Acalma a ansiedade, acalma as preocupações da vida. Então, eu recomendo a todos. Se você tem alguma questão de ansiedade, ou algum problema interno, ou mesmo às vezes físico, alguma dificuldade, você ir para um lugar natural, respirar, sentir, se conectar com a natureza, é uma terapia em si, uma terapia gratuita. Então, levem isso como uma mensagem, né? Vocês aproveitarem o tempo livre de vocês para se conectar com a natureza. Tomar banho de energia na natureza, se abastecer dessa energia. E isso vai fazer muito bem para vocês. Então, às vezes, vocês podem, ao invés de gastar fortunas com terapias, enfim, né? Claro, sem desmerecer, porque eu sei que são necessárias e importantes, mas, complementarmente, vocês podem também ir para a natureza e fazer a natureza-terapia. Não sei como chamaria isso, né? Mas essa terapia em que você simplesmente vai para a natureza e se conecta com ela. Uma pura conexão simples e não tem muito segredo, não tem muito requisito, sabe? Então, é isso, pessoal. Vão, respirem, contemplem, se conectem. Voltem a se conectar com o selvagem de vocês, com o aspecto interno selvagem, harmonizando esse aspecto selvagem com o aspecto racional, com os sentimentos do teu ser, né? Então, nós temos três partes do nosso ser. Nós temos o nosso lado selvagem, o nosso lado sentimental e o nosso lado racional. Então, os três precisam estar fortalecidos e em harmonia. Esse é o meu convite a vocês. Valeu, pessoal. Abraço.